Bom dia família dos devotos! Hoje é dia do nosso quadro Devotos Mirins e em especial ao Dia Mundial do Judô que celebramos no dia 28 de outubro eu vim até a cidade de Itaiandu no estado de Minas Gerais para conhecer uma turma super animada que pratica o esporte. E quem está aqui para me receber é o sensei Diego Madeira. Diego, muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço. Começa contando para a gente como que começou essa sua paixão pelo Judô e como que foi criado esse espaço, essa associação aqui para as crianças. Eu comecei o Judô com 5 anos de idade. Eu era um garoto muito brigão, um menininho muito brigão e meus pais me matriculou no Judô municipal e ali começou eu trabalhar essa parte da filosofia, disciplina, respeito e com 5 anos de idade eu comecei com 17 anos, me tornei faixa preta. Aí eu montei um grupo depois de 10 anos e montando a associação de Judô Diego Madeira. Hoje eu tenho um espaço aqui, onde eu e a minha esposa Raquel montamos esse espaço para atender a comunidade, a sociedade de Itaiandu. A gente tem uma metodologia do Judô hoje, tanto para crianças de 4 aninhos, tanto para crianças de 12 ou adultos de 40. Então a gente trabalha que ele goste do Judô e tem o Judô como um bem-estar, para a saúde mesmo. Diego, observei aqui também que vocês praticam a inclusão, né? Tem muitas pessoas aqui que possuem algum tipo de deficiência física, mental e vocês incluem essas pessoas para que elas também façam a prática. Exato. Nós temos aqui a Ceisei Dani, que é uma pessoa que ela não escuta, nem fala, e ela foi graduada a faixa preta por um Ceisei de Ubatuba, que ele pôde dar essa graduação para ela usar aqui mesmo no espaço. Temos o símbolo de Judô, que é o Iago, né? Os dois começaram na PAI, num projeto que eu tive lá quando eu terminei minha faculdade de Educação Física, e aí gostaram do Judô e vieram praticar até essa faixa, que é a faixa preta, né? Que eu falo que é o ciclo onde vão pensar que termina, mas não termina. E o Iago está na faixa marrom, que logo será também o nosso faixa preta aí. E Diego, para você, né? Enquanto treinador, apaixonado pelo Judô, o que você observa nas crianças que entram, na questão de disciplina, na questão do mental, na questão do social? Como que é a sua percepção? Nós recebemos aqui crianças e adolescentes com muita dificuldade na escola, com falta de disciplina, que briga. E aí quando o pai chega aqui, muitas vezes ele pergunta, o que meu filho vai aprender? Eu falo, a primeira coisa que ele vai aprender é a CAI. Então ele sabendo a CAI, ele já está o primeiro passo para o crescimento dentro do Judô. E aí nós trabalhamos muito essa disciplina. Não sendo muito rigoroso, nem com falta de respeito, sim, o que é feito dentro do Judô. E ali sim a gente consegue transformar o aluno, o atleta, em dois meses ele já é outra pessoa. E o pai traz esse resultado para a gente. Então o Judô ajuda a transformar. Com certeza. Eu falo que todas as pessoas do mundo inteiro, o primeiro esporte que tinha que fazer era o Judô. Que bacana. E eu fiquei sabendo que vocês já separaram o kimono para eu participar também, isso mesmo? Isso aí. Vou te convidar para você fazer parte da nossa aula também. Com certeza. Convite é aceito. Vamos lá. Diego, e agora? O que você preparou aí para a minha primeira aula? Você vai primeiramente aprender a amortecer a queda. Em seguida você vai fazer algumas cambalhotas, que é o mai ukemi, em japonês, o shiro ukemi, o zen pokaite ukemi, que são rolamentos laterais, de frente e de costas. Em seguida você vai aprender a aplicar um golpe. Aí você vai derrubar um atleta nosso aqui, de puri pom, que é a pontuação máxima do Judô. Ixi, vamos ver se eu vou conseguir. E aí Diego, como foi? Parabéns pela sua performance aqui no Judô. Fez tudo corretamente, então já pode te matricular, pode fazer Judô, que já já você vai ser uma campeã aí dentro dos tatames. As Olimpíadas que me aguardem. Com certeza. E Diego, também tem as saudações, que é um passo muito importante do Judô. Isso, o início e o término do Judô, a gente inicia com a saudação. Foi um dos princípios que o criador de Judô, Jigoro Kano, nos deixou. E a gente leva até hoje, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Eu tô aqui com o Thiago, que é pai do Paulinho, que tava aqui fazendo a aula. Tudo bem, Paulinho? Tá tímido? Tava dando cambalhotas aqui, fazendo vários golpes. E Thiago, como que é, né? Ver o Paulinho se desenvolvendo, tendo essas aulas, como que é pra você enquanto pai? Ah, pra mim é muito orgulhoso, eu sou muito orgulhoso, né? Porque eu vivi isso quando criança e queria também que ele tivesse essa experiência. E aí toda terça e quinta eu tô aqui com ele. Ele já percebeu alguma melhora nele? Como que é essa questão de disciplina? Como que você observa? Ah, sim, ajuda bastante, né? Na questão da disciplina, o que o Judô transmite, respeita mais em casa. Né, filho? Vai ser um campeão futuramente? Vai ser um campeão, filho? Sim. E agora eu estou aqui com a Helena, uma garotinha de 11 anos, que já faz Judô. Como que é pra você, Helena? O que você mais gosta aqui das aulas? Ah, eu gosto, eu acho muito legal por conta da disciplina. E também pra mim desenvolve várias coisas. Tipo, atenção, muitas coisas. Tipo, eu gosto muito de me divertir no Judô. Eu comecei, eu tinha oito anos e agora eu já tô na faixa amarela e o ano que vem eu já vou pra laranja. E pra mim é muito legal fazer Judô. Ajuda bastante a gente. E o Michel também é sensei aqui, também, né? Convive com essa turminha. Como que é pra você essa experiência? É, tenho essa experiência recentemente, peguei mais firme como sensei uns dois anos pra cá. E consegui desenvolver muito bem meu lado pessoal com as crianças e também meu lado profissional, graças à oportunidade que o sensei Diego deu pra mim. E pra mim é um aprendizado que eu levo pra vida. Porque não tem aquele amor tão puro como criança tem, tão verdadeiro. Então eu chego aqui, quando eu não venho, as crianças sentem falta, perguntam o que aconteceu. E isso que eu guardo no coração pra mim. Particularmente, como que é trabalhar com essa duplinha aqui? Isso, é muito bom. É, são sensei Dani faixa preta, Iago quase chegando na faixa preta. E é muito gratificante também ver essa turminha aqui praticando esporte, praticando Judô. E espero que tenha muito mais do que tem hoje. Com certeza. E aí, Iago, você gosta do Judô? Eu, sim. Gosta. Já aprendeu muitos golpes, eu vi que você tava animado aqui. Tudo. Tudo. Isso mesmo. Que bacana. E você observa também que eles já se desenvolveram bem? A Dani também tava minha companheira ali, a gente tava observando tudo, tava bacana. Não, a gente observa, assim, particularmente o sensei Diego tem mais visão nesse quesito, porque trabalhou com os dois desde bem adolescente, bem criança. Eu peguei uma fase mais adulta deles, mas o que eu vivi com eles, eu vi muita melhora, muito desenvolvimento interpessoal, relação com as outras pessoas e também a parte física. Alegria, vamos a mais! Alegria, vamos a mais! Alegria, vamos a mais! Alegria, vamos a mais! Alegria, vamos a mais!